Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo dessa série migrando do V-Ray para o Corona. Eu já quero deixar bem claro que eu não tenho a menor intenção de defender nenhum lado e nem o outro, nem qual é o renderizador melhor ou qual é o pior. A minha intenção é facilitar o aprendizado de pessoas que já trabalham com o V-Ray e querem migrar para o Corona, ou ao menos querem estudar o Corona, aprender com os meus cursos e não sabem por onde começar. Então dessa forma eu espero que essa sequência de vídeos sirva como um ponto de partida para todos vocês. E aqui eu marquei algumas diferenças entre esses dois renderizadores, então eu coloquei os principais pontos positivos dos dois lados. Então começando pelo V-Ray, o primeiro ponto é a renderização dele que é muito rápida. Então por se tratar de um render que ele tem uma diversidade muito, muito grande de ferramentas para otimização, nós podemos conseguir tempos de render muito, muito rápidos. E por outro lado, o Corona é um renderizador muito preciso e ele tem um ótimo tempo de render também, mas o principal é que nós conseguimos qualidade muito realista e uma precisão nos cálculos de iluminação, mesmo utilizando os parâmetros padrões do Corona. Isso que é muito legal. Então com o V-Ray, na maior parte dos casos, você vai perder muito menos tempo no render, e no Corona você vai perder muito menos tempo na produção. Então você vai criar os seus materiais e a sua iluminação muito mais rápido e não vai se preocupar tanto com setagem de render. Passando aqui para o segundo ponto positivo, então o V-Ray possui uma gama muito maior de ferramentas e possibilidades que acabaram tornando o V-Ray o renderizador mais versátil do mercado. Então em outras palavras, você consegue resolver qualquer tipo de cena com o V-Ray, seja arquitetura, publicidade, personagens, animação e até efeitos especiais. E já no Corona, por outro lado, por ser um renderizador um pouco mais recente, ele ainda não tem todas essas ferramentas e possibilidades do V-Ray, mas ao mesmo tempo, por ele ter nascido depois, ele foi criado de uma forma muito mais enxuta, o que acabou deixando o Corona um renderizador muito mais intuitivo, muito mais fácil de usar e muito mais fácil de aprender. Então mesmo usuários iniciantes, eles conseguirão fazer imagens de altíssima qualidade sem precisar dominar tanto a parte técnica de configuração de um renderizador. Passando para a terceira vantagem do V-Ray, ele então, por ser um renderizador um pouco mais antigo, ele possui uma infinidade de tutoriais, de materiais, de bibliotecas, de modelos e cenas prontas, que facilitam muito o nosso dia a dia de trabalho. Então a maior parte dos sites relativos à computação gráfica, arquitetura, nós vamos encontrar tutoriais normalmente finalizados com o V-Ray. Então a quantidade de informações para que você aprenda o renderizador é muito maior, por ser um renderizador muito mais antigo no mercado. E já por outro lado, o Corona tem uma organização muito, muito bem feita, então os usuários conseguem retirar quase todas as dúvidas instantaneamente no Corona Freshdesk, também no fórum de dúvidas, especialmente no canal do YouTube do Corona, que eles sempre lançam novos vídeos com as novidades do Corona, e sempre vídeos muito bem detalhados e muito bem explicados, ajudando mais ainda esses usuários novos a se adaptarem com esse renderizador. O V-Ray também possui alguns tutoriais no canal oficial dele, mas eu vejo que o Corona se preocupa muito mais em mostrar em detalhes as maiores dificuldades que os usuários têm em trabalhar com o Corona, ou com algum tipo de material, ou chegar em algum determinado resultado. Como quarto ponto positivo, o V-Ray ainda é o renderizador mais utilizado no mercado, e eu coloquei isso como vantagem por quê? Pois além das bibliotecas e materiais que eu falei, muitos clientes acabam pedindo o seu arquivo de criação, por exemplo, o modelo já com os materiais, e normalmente esses clientes acabam pedindo o arquivo já configurado em V-Ray, por ainda ser o renderizador padrão do mercado. Sem contar as diversas ferramentas que normalmente são criadas primeiro para o V-Ray, e depois para outros renderizadores, então scripts, plugins, etc., normalmente são criados primeiro para o V-Ray, e depois para outros renderizadores, como o Corona, etc. O Corona, por outro lado, ele tem subido bastante na questão de usuários, inclusive ao renderizador que, em todos os tempos, teve o crescimento mais relevante em um espaço tão curto de existência. Como vocês podem ver aqui nessa pesquisa internacional realizada pelo site CD Architect, em 2016, o Corona era o terceiro renderizador mais usado no mundo, e se nós contarmos que o V-Ray e o V-Ray RT, eles são parte de uma mesma ferramenta, que é o V-Ray, nós já até poderemos dizer que o Corona já é o segundo renderizador mais usado no mundo. Sendo que muitos dos estúdios de 3D ao redor do mundo já migraram para o Corona ou então utilizam o Corona como um motor de render adicional no seu dia a dia de trabalho. Então, vou até deixar uma lista aí na descrição do vídeo de várias empresas que já estão utilizando o Corona e que são referências mundiais. Então, se você quiser ficar atualizado no mercado 3D, ou mesmo se você quiser tentar alguma vaga em uma grande empresa, com certeza você vai precisar aprender o Corona em algum momento, pois muitos desses estúdios já estão utilizando o Corona como pré-requisito para a contratação, ou ao menos como um diferencial na hora de escolher um funcionário. E vale lembrar que, inclusive, grandes empresas de cinema já estão adotando o Corona como parte de alguns filmes, então nós podemos ver aqui que o Corona já foi utilizado em alguns filmes, como o Planeta dos Macacos, a trilogia do Hobbit, Godzilla, Star Trek Beyond, Osiris Child, E além de toda essa capacidade do Corona, eles possuem um preço muito mais acessível, especialmente para empresas, e uma grande diversidade de formas de pagamento, pagamentos mensais, que facilitam muito a aquisição, especialmente para freelancers ou pequenas empresas. Sem contar que a licença de estudante deles possui todos os features das licenças principais a um preço muito, muito baixo. E se você já quiser testar o Corona, você pode baixar essa versão aqui, que ela funciona gratuitamente por 45 dias, com todas as funcionalidades do Corona mais atual. A quinta vantagem do V-Ray é que ele ainda é mais eficiente no uso da memória RAM, ou seja, você ainda consegue, com pouca memória em seu computador, finalizar tranquilamente algumas cenas muito, muito pesadas, especialmente se compararmos duas cenas que tenham displacement ou uma grande quantidade de objetos. E, de qualquer forma, essa já é uma preocupação do Corona, então, como vocês podem ver aqui, eles já estão com planos de corrigir e melhorar o processamento de memória nas próximas versões. Pegando como lado positivo do Corona, ele possui um sistema de instalação e ativação que é muito mais prático e, na minha opinião, muito mais rápido do que o do V-Ray, e ainda sem a necessidade de utilizar o dongle, que é aquele pendrive que fica com a licença do V-Ray e ele sempre fica conectado em seu computador e acaba até ocupando um slot de USB desnecessariamente. Então, esses seriam os pontos positivos principais que eu queria destacar em cada um dos renderizadores. E agora eu vou falar de três vantagens extras do Corona. Então, eu coloquei elas em separado porque a ideia, nesse caso, não era ficar comparando com outros features do V-Ray. Era simplesmente falar deles independentemente. Então, o primeiro deles é o Corona Scatter, que é um sistema de distribuição de objetos do próprio Corona. Isso faz com que você não precise comprar um Forest Pro, por exemplo, ou um Multiscatter para fazer esse tipo de distribuição. Então, é muito utilizado para distribuir grama, árvore, enfim, qualquer tipo de objeto sobre uma outra superfície. O que acaba significando também uma economia de gastos, já que você não vai ter que comprar um outro plugin ou um outro script para fazer esse papel. A segunda vantagem extra do Corona seria o Interactive Light Mix, que é a capacidade de modificar a iluminação em tempo real sem precisar renderizar novamente. Ou seja, você pode transformar totalmente a iluminação de uma cena. Por exemplo, transformar dia em noite, apagar luzes, mudar a cor de luzes. Então, você tem todo esse controle sem precisar renderizar novamente a sua cena. E a última vantagem extra é o conversor de materiais e luzes do Corona. Então, você pode transformar qualquer material, qualquer iluminação standard ou do V-Ray para materiais e luzes do Corona. Então, facilita bastante para você conseguir reaproveitar cenas prontas suas ou modelos prontos de bibliotecas que vocês já tenham aí no seu computador, que foram criadas em V-Ray. Tá certo? Então, essa foi apenas uma introdução. Eu queria mostrar para vocês um pouco dos dois universos. E nos próximos vídeos, nós vamos lá para o 3D Max, que eu quero mostrar na prática o quanto é fácil fazer essa migração. Tá certo? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.